Agora você confere a quinta-feira de conhecimentos do Liceu Albert Sabin, uma iniciativa super bacana, onde a meninada traz informação, conhecimento, ensina e aprende. Estou com a Margarete, essa querida diretora do Albert Sabin, mais uma vez promovendo um grande evento, onde todo mundo aprende, ensina. Como é que é isso? Na verdade, estou como convidada. A Feira de Conhecimento é a iniciativa da Direção do Ensino Médio, mas os nossos alunos do nono ano começam a colocar o pé aqui no Ensino Médio. Então apresentam trabalhos e o que é mais rico é o que nós aprendemos com eles, porque eles se descobrem, eles trazem novos conhecimentos, uma forma juvenil e muito verdadeira de ser. E mais, eu acho até que essa interação da escola, eles estarem falando de conhecimento fora da sala de aula, num dia que é um dia que eles não estão tendo aula, isso traz uma vivência diferente. Esta é a verdadeira escola na qual nós acreditamos. Eles, nós unicamente mediando o processo de aprendizagem que eles constroem, independentemente do dia de aula. Com certeza. E acho que eles têm a oportunidade de ver e entender o quanto que eles aprendem lá na sala, depois faz diferença aqui fora. Com certeza. Com certeza. A teoria se constrói na relação com o professor. Depois, a prática é que vai dar significado a tudo que eles viram dentro de sala. Com o Pepe, famoso Pepe, Pedro Paulo, presidente da Feira de Conhecimentos. Olha, parabéns pela iniciativa. A gente vê que existe uma movimentação muito maior do que se imagina, né Pepe? É o envolvimento coletivo. Nós temos uma comissão organizadora, no qual eu faço parte, eu sou mais um dessa comissão, apenas isso. Os professores, os alunos, os colaboradores da escola, funcionários, é um envolvimento completo da escola. A gente nota isso, a gente anda pela escola e vê isso acontecer, e os alunos um envolvimento enorme. Agora, conta pra mim, como é que acontece essa feira? Essa feira de conhecimentos, como é que ela é dividida? Como é que vocês organizam isso? É, nós convidamos o SEIBIN, que é a escola fundamental do grupo SEIBIN, pra participar no nono ano, e o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Então, nós dividimos a nossa feira em três grandes áreas, exatas, humanas e biológicas. Eles formam grupos de até 12 alunos, entre 10 e 12, escolhem um tema pro trabalho, e esse tema enquadra em uma dessas áreas, e daí desenvolve todo o trabalho sob orientação de um professor. Tudo isso começa em meados de abril, pra culminar hoje. Gente, olha isso, é fantástico! E o bacana disso tudo é que eu acho que eles estão num período, eles vêm pra escola, eles estudam, e realmente é aquela dúvida, né? O que que eu gosto, o que que eu não gosto, de que área eu sou, e muitos nem sabem, de repente, o dom dele de que área é. E nesse momento é um momento, de repente, das coisas estarem clareando, digamos assim? Nós dizemos que é um momento da descoberta, de um todo, tá? Aprendizado sólido, prático, emocional, que eles precisam aprender a se relacionar com os colegas, a buscar informações precisas, porque serão avaliados por isso, a correr atrás de patrocínio, a montar o stand, a montar... Olha, é muito complexo o processo de aprendizagem que acontece nesse momento aqui. Com a Luísa e a Caroline, essas duas moças lindas, egípcias, a caráter. Olha, a experiência de vocês realmente é fantástica, porque quando eu cheguei aqui e vi tudo o que vocês fizeram, fiquei encantada. É uma mega produção, Luísa! Então, nosso objetivo era com que as pessoas entrassem e deparassem com todas as épocas e etapas da medicina na antiguidade. Então, a gente fala um pouquinho do Egito, a gente fala um pouquinho da Idade Média, a gente fala um pouquinho do nazismo, e a gente faz com que a pessoa entre no espaço e no tempo, para ela se sentir como se ela estivesse se comunicando com a gente. Então, a gente se veste a caráter, a gente deixa o mais lúdico possível para as pessoas verem e interagir o máximo possível. Então, tem instrumento, tem nossas maquetes e a gente deixa tudo até para a criança, para ficar curioso para a criança, porque mesmo tendo matéria, a criança também vai poder se divertir. Gente, fantástico! Olha, essas meninas dão um show de bola, meus parabéns! E, realmente, a gente quando entra e vê todo esse cenário, a gente entende de uma maneira diferente. Inclusive, porque nos livros, na teoria é uma coisa e na prática é hoje. E na hora que vocês vivenciam a prática, vocês trazem isso para a gente. Vocês, por exemplo, no curioso passado da medicina, nessa primeira etapa, que é a etapa do Egito, vocês trazem um procedimento que era usado na época, Caroline? É, esse é um exemplo de um procedimento que a gente utiliza. Esse é o trepanação, que consiste em fazer um buraco para tirar a pressão que tem dentro da cabeça. Então, eles faziam uma perfuração com brocas e espátulas para poder tirar essa pressão. E eles acreditavam também que eles repeliam os espíritos do mal. E é isso, gente! Realmente o tempo mudou muito! E essa maquete é uma maquete que representa o crânio? Sim, a gente que fez. Adrio, a sua mesa aqui de cirurgia é a mesa da época do Egito? Sim, a gente está fazendo aqui um processo muito semelhante ao processo de mumificação realizado no Egito Antigo. Nossa, e como que era isso? Era um processo que, assim, não é uma cirurgia em si, porque a pessoa já está morta. Mas o fato de a gente estar conservando um corpo por muito tempo é um fato que a gente usou para montar isso aqui. Porque não é um processo muito simples. Hoje as pessoas tentam conservar corpos e os egípcios com muito menos tecnologia conseguiram fazer isso de um jeito muito mais simples do que é hoje. Jura? Então vem cá, mostra pra gente como é que era isso. Aqui você tem como simular pra gente? Tem sim, peraí. Primeiro era injetado um pouco de vinho de tâmara nas vias nasais do defunto. E aí ele acabava corroendo praticamente todo o cérebro. O que restava do cérebro era retirado com uma espátula de ferro, que era introduzida dentro do nariz do defunto, para a gente poder retirar o que sobrava do cérebro corroído. Depois a gente fazia uma incisão no corpo do defunto e a gente acabava retirando todos os órgãos, que para nós egípcios era considerado a causa da decomposição do corpo. Coração, fígado, intestinos e por aí. Gente, fantástico! Olha aí, se ainda tiver uma aula, parabéns! Você é a caráter, com esse defunto você conseguiu explicar tudo perfeitamente. E após o Egito vem? A Idade Média. É isso aí, parabéns, Adri. Obrigado. Com a Letícia e o Fernando. Fernando, essa roupa sua representa a Idade Média? Ela representa o médico da peste negra que tinha que se proteger contra essa doença. Podia entrar pelo nariz, pela pele, então o máximo de proteção era o melhor que você tinha. Gente, que coisa fantástica! E a Letícia está representando a quentinha peste negra, é isso? Sim, eu estou representando a componesa que adquire a doença. Minha mão está toda preta, que é um dos sintomas da doença. E isso foi uma epidemia na Idade Média? Sim, mataram muita gente, aproximadamente um terço dela. E a morte dos doentes era muito rápida, era o quê? De dois a cinco dias. Gente, que coisa! Quer dizer, você que é um médico que cuida, as pessoas que tinham peste negra, elas ficavam isoladas, era um perigo chegar perto dela. Sim, por conta do contágio, né? Que coisa impressionante! E essa máscara, ela está bem exagerada, assim, que é para representar o quanto era importante, é isso? Sim, porque ela podia entrar aqui, então aqui era cheia de especiarias e flores para purificar o ar até o nariz. Fantástico! Adorei! Agora vamos lá na Luana, que a Luana é a pessoa que representa a cura da catarata, é isso? Ela iniciou lá na Idade Média? Mas sim, a gente já tinha uma cirurgia antigamente, só que o que eu estou falando no meu trabalho é a cirurgia nova que os árabes ensinaram para a gente. Porque a medicina aqui era muito precária e por causa da inquisição da igreja, da Idade Média, a gente não podia fazer nenhum experimento novo que eles consideravam bruxaria. Então a gente pegava técnicas de outros povos, como por exemplo dos árabes, é isso que eu estou falando no meu trabalho, na minha parte. Gente, é fantástico! E tinha, assim, um bom resultado? Era possível tratar a catarata, fazer a cirurgia? Geralmente não, porque a gente não tinha esterilização aqui ainda, as técnicas cirúrgicas eram muito precárias e também não geravam muitos bons resultados e tal. E após a Idade Média, a próxima etapa é o nazismo. É isso aí, e é para lá que a gente vai agora. Na era do nazismo, uma época realmente de horrores. E você representando o nazista aqui, Eduardo, a Ana Coronato, tadinha, virou mochudinha no balde. Querido, conta para a gente, o que representa esse experimento? Isso aqui é um tanque com água gelada, onde a gente colocava os prisioneiros, judeus, cobaias, para avaliar a hipotermia. Isso ia ajudar sobre como iam ficar os nossos soldados no frio do inverno russo, para ajudar eles a sobreviver. Gente, que coisa horrível. Eles pegavam os judeus, colocavam num balde, num local com água muito fria, uma temperatura muito baixa, é isso? Isso. Tipo, a temperatura era muito gelada, a água era quase congelada. E depois disso, os que sobreviviam, porque eram poucos também, eram colocados em caldeirões quentes para tentar reanimá-los do frio. Só que nenhum sobreviveu, não há registro de sobrevivência desse experimento com água quente, porque ocorria choque térmico e eles morriam. Gente, que coisa horrível. Nossa, olha, eu vou te falar, a história tem cada coisa horrível, mas o nazismo, acredito, foi uma das piores delas. Se é que existe algo que é pior quando a gente fala de horrores. E você representa a judia que está nesse... Perto aqui, né? Na banheira, fria, quase morrendo. Gente, que coisa horrível, hein? Vamos lá, que tem mais história de horrores no nazismo. Vamos pra lá, pra gente saber como é que funcionava, conta pra mim. Isabela, aqui é um outro local onde os nazistas também praticavam horrores. Aqui eles tinham um experimento pra conseguir esterilizar as pessoas, pra fazê-las pararem de produzir ovos espermatozoides, porque eles só queriam que no mundo tivesse quem era considerado por eles a raça ariana. Aí tinha três jeitos que eles faziam, né? Um jeito que era injetar substâncias diretamente no útero da pessoa, pra queimar os vasos endometriais das mulheres, e deixando elas estériis. Aí tinha dois jeitos que eram por radiação também. Que era... Um era colocar as pessoas num ambiente radioativo, e em menos de três minutos elas já ficavam sem poder produzir espermatozoides e ovos. E o mais cruel de todos que eram os com barras radioativas, que eles colocavam em contato dos órgãos genitais e queimavam os órgãos genitais. Aí a maioria das pessoas não conseguia sobreviver. Nossa, que horror! Mas é importante a gente estudar, a gente saber da história, e vocês trazem de uma maneira incrível tudo isso. Você confere, porque tem mais, tem mais conhecimento pra você, já já. O 3D é uma tecnologia fantástica, que encanta a gente. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de entrar num cinema e ver as coisas se aproximando, é uma experiência única. Pois bem, na Feira de Conhecimentos com a equipe 3D, a gente entende como isso acontece. Bonin, conta pra gente, como é que é esse trabalho de vocês? Então, nós quisemos fazer o seguinte do projeto. Nós vamos pegar da teoria e mostrar a prática dele, né? Então, se você dá uma olhada por aqui, tem alguns projetos do nosso. Então, o que nós fizemos? Usamos mais frequência, usamos desde o videogame, do 3D sem o óculos, do 3D clássico, digamos assim, que é o mais antigo, o azul, o filtro azul e o vermelho, não é mais usado atualmente, é um pouco ultrapassado. E uma experiência que está localizada ali, que é um filtro secreto, monitor secreto, né? Então, o que nós quisemos mostrar com o monitor secreto? Que a partir do monitor secreto, você consegue explicar a tecnologia do 3D. Bom, Júlio! Meu filhinho! Ai, meu filho, gente! Eu tenho que falar, não tenho jeito de não falar, tanto orgulho. Querido, vamos lá, fala pra mim. Esse passo, qual é esse passo agora do trabalho de vocês? Esse aqui, ele chama monitor secreto. Por que que é secreto? Porque, olha assim, o que você está enxergando nessa tela? Nada. Como nada? Nada, uma tela branca. É porque as ondas, elas estão sendo incididas de forma diferente. Olha só o que acontece. Gente, deixa eu ver. Põe os óculos pra você ver. Tá vendo assim? Gente, é fantástico! Como é que isso acontece? Isso acontece porque os monitores de LCD, todos, eles vêm com o filtro polarizado pra você conseguir enxergar o olho nu. A gente arrancou esse filtro e colocou o filtro no óculos, pra pessoa poder enxergar. Sem o filtro, a pessoa não consegue enxergar porque é muita luz incidindo no monitor. Mas assim que coloca o óculos, o filtro, ele meio que alinha a luz, ou seja, você consegue formar a imagem real. É fantástico! Realmente, a tecnologia, ela vem aí e ela traz coisas e a imagem, através desse filtro, é uma imagem diferente. Sim, tanto que a polarização, nos dias de hoje, ela é aplicada de várias formas diferentes. Por exemplo, nesse óculos aqui, é um óculos de sol, mas esse óculos, ele é polarizado. Os óculos de sol hoje em dia, eles são polarizados. Tanto que se você olhar pro céu com o óculos de sol, você vai ver que o céu, ele tem diferentes tons. Esse é o efeito da polarização. Olha isso! Gente, aprender na prática é outra coisa. Quer dizer que é esse filtro que, inclusive, a gente usa todo dia. A gente usa todos os dias e tem várias aplicações. A polarização, a gente usa tanto pro monitor de LCD, pra fazer trabalho, pra jogar, pra entrar em chat, pra um monte de coisas. Como também usa na TV. Tem várias aplicações. É um passo muito importante da ciência, pros dias de hoje. É com o Bruno que a gente vai entender como funciona o 3D clássico. Como é que é, Bruno? É assim, ele funciona assim. Na tela, ele é projetado duas imagens diferentes, uma das outras. Assim, o que o óculos faz? Ele vai, justamente, diferenciar elas. Aí, o que acontece no nosso cérebro? É como se a gente fosse enganado. Aí, ele vai fazer a junção dessas duas imagens. Aí, onde ocorre o efeito 3D. Gente, quer dizer que existe, então, até uma questão cerebral de unir as imagens. É isso? É como se você estivesse enganando o cérebro? Não, e toda uma questão física também envolvendo. Vamos lá, João. Explica pra gente. Você já deve ter notado que quando o filme é muito longo, com mais de uma hora, você sai com uma dor de cabeça, muito cansaço nos olhos. Por quê? Porque como o cérebro vai ter o trabalho de dar profundidade, e as coisas também são muito fortes, e isso vai causar muita dor de cabeça. Mas tem como evitar isso. Quando você for na sua casa, se você for ver alguma coisa 3D, você pode descansar 10 minutos, se o filme for muito longo, ou você não sentir dor de cabeça. O Léo é uma delícia sempre estar com esses meninos que trazem conhecimento pra gente. Léo, conta pra gente. É possível ter um 3D sem óculos? É possível, sim. E o Nintendo 3DS, console da Nintendo, proporciona isso. Ele funciona da seguinte maneira. Se você segurar ele reto, na frente do seu rosto, dá pra você ver que a imagem salta da tela. A câmera não consegue capturar isso, porque uma condição pra ver 3D é ter os dois olhos, porque cada olho vai ver uma imagem. O cérebro juntando essas imagens vai fazer com que você tenha essa noção de profundidade. E aí acontece o seguinte, aqui no 3DS é como se ele formasse várias faixas, cada uma que vai ser direcionada pra um olho. Na frente, ele tem uma película com micro-lâminas que vão direcionar cada faixa pro olho devido, como se fosse isso aqui, ó. Várias imagens. E aí é como se... Só que elas estão planas. É como se a lente fizesse isso com elas. Desplanificasse elas pra que cada olho veja a imagem que deve ver. Assim, cada olho vai ter uma imagem e o cérebro vai fazer o trabalho de juntar as duas e dar as noções de profundidade. Com o Serginho pra falar do cinema 3D. Essa grande tecnologia que invade aí as telas do cinema e que traz... Bom, até da televisão. Hoje em dia existe a televisão 3D? Então, o que acontece? Tanto a televisão 3D quanto o cinema 3D são duas imagens, uma em cima da outra. Por isso que a gente precisa usar os óculos. Por quê? Quando a gente usa os óculos, ele só deixa cada olho reciclado. receber uma das imagens pra depois o cérebro juntar elas e criar a ilusão do 3D. Gente, é fantástico! E essa evolução do 3D ele vem se modificando. Sim. Começou lá atrás com aqueles óculos vermelho e azul, 3D clássico. Até hoje já tem os óculos com pilha, 3D é ativo. E já tem, inclusive, os óculos sem pilha, que é o 3D passivo. Como é que é? Qual que é a diferença desse passivo, do com pilha? Eu nunca vi esse com pilha. O óculos com pilha chama 3D ativo. Ele precisa conectar com a televisão, pegar sintonia. Ah, entendi. Na verdade, ele sintoniza com a televisão? Isso. Isso também. E aqui vocês estão apresentando uma televisão 3D que você usa com óculos. Com óculos. Só que esse é passivo. Ele não precisa de pilha. Bom, gente, a tecnologia 3D é fantástica. Esses meninos fizeram um excelente trabalho trazendo pra gente o conhecimento de como acontece esse processo. e agora vamos ver um pouquinho de 3D? Vamos. Música Música